oi galera voltamos com mais um vídeo nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar o app pelo seu computador vocês vão entrar baixar pelo computador tá vamos fazer o acesso e vai baixar diretamente no seu celular então é assim você vai entrar no google digita playstore nós vamos entrar na playstore pelo seu computador bom aqui a gente entrou na playstore tá só que é o seguinte você tem que estar logado com o mesmo e-mail que você baixa os seus apps no seu celular o mesmo e-mail que você acessa você tem que usar aqui porque porque ali já vai ter a localização do seu aparelho ele vai baixar exemplo vamos escolher um app aqui vou pegar qualquer app que vou pegar esse da netflix ó vamos clicar aqui bom eu não tenho então ela aparece para mim instalar então vou clicar aqui pra pra estar instalando aí vamos clicar aqui em instalar ó beleza aqui olha aqui ó aqui embaixo parece escolha um dispositivo se você clicar aqui e vai aparecer dois dispositivos olha só tá dois aparelhos e o que eu mais utilizo é o da asus então eu vou clicar no da asus vou deixar marcado ele e vou clicar em instalar olha só parabéns será instalado em breve no seu dispositivo agora nós vamos acessar o meu android pra mim mostrar aqui pra vocês também nessa setinha aqui eu vou puxar aqui ó olha só que está baixando netflix você pode é através do do seu computador você pode baixar todos os apps que vocês queiram vocês podem pesquisar é legal é bacana baixa direto é até mais fácil a tela é maior pra vocês verem gente é bem legal é uma dica onde é onde é um vídeo simples rápido básico mas que é super bacana eu particularmente gosto muito acho muito interessante porque você pode entrar aqui na play store e abaixar o que vocês quiserem jogos enfim aqui na sua play store tem aqui ó meus apps olha só vou clicar aqui como eu tô logado ele vai mostrar todos os apps que eu tenho esse afinador aqui é no outro celular que utilizo não é nesse que eu tenho olha só esses são todos os apps que eu tenho no meu celular se você tiver cadastrado algum outro celular ele também vai mostrar tá vai mostrar a mesma coisa olha só gente app que não acaba mais é isso aí são todos esses apps então através disso aqui você acessa e ver todos os dispositivos tem apps aqui que eu já nem tenho mais já desinstalei mesmo assim ele tá mostrando tá ó vou escolher um joguinho aqui pra baixar vou clicar nesse aqui ó só pra mostrar a vocês que eles de baixo também aí eu vou clicar aqui em instalar a mesma coisa ele já tá marcado o asus aqui mas sempre abro e vejo se realmente é o seu dispositivo e clique em instalar pra que você não venha errado agora nós vamos entrar lá no celular novamente ó aquele apresentou um erro vamos ver o que que é vamos instalar de novo prontinho ó aqui no celular ó ele já aparece que ele já tá baixando o joguinho aí é só aguardar ele baixar bom galera espero que vocês tenham gostado é uma coisa bem simples básica mas eu utilizo bastante é bem legal espero que vocês tenham gostado se seguir todas as redes sociais e também não se esqueça do nosso joinha inscrever em nosso canal compartilhe com seus amigos e até mais